Muito jogo, e pasmem, 10 reais cada um, todos completos, caixa, manual, zeradinhos, é isso aí, 10 reais. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Video Game Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O endereço para o nosso site e das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, não deixa de seguir a gente por lá. Já aproveita, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para sempre receber as nossas notificações, que a gente tem vídeo novo quase todos os dias aqui no VGDBBR. E hoje eu vou mostrar outra aquisição feita lá na Company Games com o meu amigo Daniel e o Munir. A Company Games fica lá no Shopping Metro Tucuruvi, em São Paulo, e olha só a compra que eu fiz lá com eles. Essa tonelada de jogos de Playstation 2 aqui, ó, muito jogo. E pasmem, 10 reais cada um, todos completos, caixa, manual, zeradinhos, é isso aí, 10 reais. Aí você deve estar pensando, putz, mas jogo de Playstation 2 por 10 reais? Mas deve ter muita porcaria aí no meio. É, tem jogo porcaria, mas também tem uma porrada de jogo bom. Quer um exemplo? Os dois God of War. Tinha os dois God of War lá, eu não peguei porque eu já tenho na coleção. Mas tinha, os dois God of War. E além de vários outros jogos também famosos, que tinham lá por 10 reais. Então eu vou trazer hoje pra vocês, vou mostrar os que eu trouxe, que eu não tinha na coleção, e eu peguei lá. Corvette, joguinho de corrida, maneiro, eu já tinha ele pra Xbox Clássico, agora Playstation 2, Corvette, 10 reais. Strike Force Bowling, joguinho de boliche, também tinha ele no Xbox Clássico, e agora tenho ele também no Playstation 2, a 10 reais. Hagholers Casino, é, esse aqui é um dos jogos porcaria que tinham lá disponível. Quer dizer, porcaria se você não gosta de cassino. Eu, particularmente, me diverti muito com o Vegas Stakes, desse gênero aqui no Super Nintendo. Mas de lá pra cá eu nunca mais joguei nenhum jogo de cassino. Então, vai saber, né? Também dois joguinhos da série ERA, Motorsports, Drag Racing. O Professional Drag Racing 2005 e o Drag Racing 2. São jogos de arrancadão, né? Com uns bólidos lá, uns dragsters americanos lá. É bem comum esse tipo de corrida, aqui no Brasil é só arrancadão mesmo, que o pessoal envenena os carros normais e faz esse tipo de corrida. Corrida lá não, eles têm os dragsters que é só feito pra arrancadão. Então, quem curte arrancadão, Drag Racing. The Plan. Joguinho que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia da existência. Parece um jogo de ação com, talvez, estratégia, espionagem. Já jogou The Plan? Já conhecia? Eu não conhecia, não. Conta aí pra gente. Veio quatro joguinhos de futebol. Copa do Mundo da Alemanha de 2006. E três jogos da série Winnie-11. O Pro Evolution Soccer 2009. O 2007. E o Winnie-11 6. Esse aqui, o Pro Evolution Soccer 2007, é provavelmente o jogo de futebol que eu mais joguei aí dessa série Pro Evolution, né? O Winnie-11. Que eu tinha ele no Xbox 360, eu comprei ele bem na época do lançamento e joguei pra caramba. Eu fiquei uns três anos jogando esse jogo. Eu adoro jogar Master League. Então, eu ficava na Master League direto. Então, esse aqui é um jogo que eu tenho bastante carinho por ele. Pro Evolution Soccer 2007. Peguei também quatro coletâneas de demos aí. A coletânea chamada Jump Pack, que a Sony lançava pra promover os seus jogos. Veio o volume 11, o volume 13, o volume 15 e o volume Winter 2003. Inverno de 2003. Eu gosto pra caramba dessas coletâneas de demos. Tem gente que adora colecionar isso aqui, né? Conheço vários. Eu também sou um deles. Eu gosto de pegar essas coletâneas. E pro VGDB, bem legal. Geralmente tem trailer. Dá pra você conhecer o jogo. Então, você consegue fazer um gameplay simples pra colocar lá no VGDB. Então, isso é bem maneiro. Então, essas coletâneas aqui pro VGDB são sensacionais. Project Eden. Conflict. Global Terror. Detalhe. Ainda lacrado. 10 reais. Digital Hits Factory. Isso aqui é um joguinho de música. Eu lembro que tinha um bundle dele nos Estados Unidos que vendia junto com o microfone. Eu acho que deve ser um negócio de rap, hip-hop e tal. Deve ser difícil pra caramba conseguir cantar isso. Porque você sabe, rap, hip-hop é complicado, né? Você tem que fazer o rapzinho ali. Não é pra qualquer um, não. E também é outro jogo que veio lacrado aí por 10 reais. Dois jogos da série ATV Road Fury. O Road Fury 2 e o Road Fury 4. São joguinhos aí que você dirige um quadriciclo motorizado. É um negócio bem interessante. E eu, particularmente, não joguei nenhum dos jogos da série. Eu até já tinha o 1 e o 3, se não me engano, na coleção. Agora eu completei aí a série, né? Do 1 ou 4 do Playstation 2. Mad Maestro, um joguinho musical aí da Eidos. Tem uma cara boa esse jogo. Tem uma cara bem interessante. Tô curioso pra jogar ele. Mad Maestro. Starsky e Hutch. Joguinho baseado naquela série dos anos 70 aí. Se não me engano, anos 70, do Starsky e Hutch. Aqui no Brasil, eu não sei se eles ficaram muito famosos. Nos Estados Unidos, eles são bem famosos. O jogo parece ser bem interessante. Ele mistura jogo de ação com tiro e corrida de carro, né? Perseguição. Então, talvez meio estilo GTA, não sei. Talvez seja uma meditaçãozinha de GTA. E tem também os lances de você fazer umas acrobacias, uns negócios de... Tipo, dublê, né? Pra chamar a atenção da audiência. Porque, afinal, é um programa de televisão. Então, parece ser bem interessante. E, ó, aqui na caixa fala... Additional features. Light gun e steering wheel compatible. Então, dá pra você jogar com a pistola e com o volante nesse jogo aqui. Deve ser bem interessante. And One Streetball. Joguinho de basquete de rua aí. Eu tenho ele no Xbox clássico. Nunca joguei. Legal que ele é compatível com o Itoy. Eu não sei o que o Itoy ia fazer nessa brincadeira aqui. Eu acho que dá pra você colocar seu rosto no jogador. Savage Skies. Esse aqui foi um jogo que o próprio Daniel da loja me recomendou. Falou que jogou muito na época. Eu, particularmente, não conheço. Não sei nem do que se trata. Pelas imagens, ele parece meio que um Panzer Dragoon da vida. Isso é interessante. Bem interessante mesmo. Savage Skies. Alguém já jogou? Joguinho de corrida. Alfa Romeo Racing Italiano. Nem sabia que tinha jogo da Alfa Romeo pro Playstation 2. É legal. Eu gosto de jogo de corrida. Vai ser interessante conhecer esse aqui. Summer Athletes. The Ultimate Challenge. Eu adoro jogo de Olimpíadas. Adoro, adoro. Sempre gostei. Sempre me diverti muito com eles. Eu já tenho esse jogo aqui no Wii. Mas eu não cheguei a jogar. Não sei se é bom. Então, talvez no Playstation 2 seja melhor por causa do controle, né? O item e todo aquele gimmick e tal. Nem sempre funciona bem. Ah, é interessante falar que é um joguinho bem baixo do orçamento, tá? Dá pra ver que é um meio shovelware, assim. Mas, como é um gênero que me agrada, é um shovelware que talvez valha a pena. Pinball Hall of Fame. The Gottlieb Collection. Essa série Pinball Hall of Fame aqui, salvo engano, tem duas edições. Tem essa Gottlieb e tem a Williams. Eu tenho a Williams, eu acho, no Xbox Clássico. Eu não sei se as duas chegaram a sair no Xbox Clássico. Eu acho que só uma delas saiu no Xbox Clássico. E tem essa Gottlieb. Eu acho legal. Ele revive máquinas de pinball bem antigos dessas empresas, né? No caso, esse aqui da Gottlieb e da outra versão da Williams. Eu acho bem maneiro. Adoro pinball. Então, é um joguinho que vale a pena aí. Pra fechar, quatro jogos meio esportes radicais. Aproveitando também, deixar fazer o merchan das camisetas do Jogame Database. A linha de camisetas que a gente lançou durante a Brasil Game Show. E que agora estão disponíveis aí pra vocês comprarem pela internet. Lá no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima nos cards. Pra você comprar as camisetas do Jogame Database. A gente criou uma linha inicial aí de 15 camisetas. Estampas sensacionais. Essa aqui é uma delas. A gente tem várias outras. Então, não deixe de prestigiar esse nosso trabalho. Essa é a primeira coleção que a gente lança. Em breve, vão ser lançadas novas coleções aí com novas estampas. Então, não deixe de conferir esse trabalho que a gente faz de camisetas. Todas com temática de videogames antigos aí. Que a galera curte bastante. Vocês, principalmente, que acompanham o nosso trabalho aqui. Que é o público, basicamente, de retro gamers. Pra fechar, quatro jogos meio esportes radicais. Mountain Bike Adrenaline. Pela capa, parece que é um jogo bem genericão. Bem shovelware mesmo. Snowcross 2. Outro jogo que também tem cara de ser shovelware. Você usa um... Tipo um jet ski de neve. Bold Miller. All-Pin Skin. Outro jogo com uma cara mais genérica que isso. Impossível. Apesar de que é licenciado, né? Que tem nome de um cara aqui. Ou esse Bold Miller. E MX World Tour. Que é uma série... Tem vários jogos. Essa série MX, né? De motocross. Tem uns jogos até bem interessantes. Esse aqui eu não conheço. Depois a gente confere. Foi isso, galera. 31 jogos de Playstation 2. A 10 reais. Cada um. Sensacional, né? Então, quem tiver a chance aí. Passa lá no metrô. Shopping metrô Tucuruvi. Na Company Games. E troca uma ideia lá com o Munir e com o Daniel. Fala que você viu o vídeo aqui no VGDB. Indicando eles. Que eles vão fazer um preço camarada pra vocês. Beleza? Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.